Boa noite, galera. Nesse vídeo eu vou gravar, esse sim eu vou colocar amanhã, e vou falar sobre essas pessoas que ficam pedindo ditadura militar, intervenção militar. Agora, quando eu vejo esse pensamento, essas pessoas logo me veem aquele pensamento. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repetir os mesmos erros do passado. Porque essas pessoas têm a ilusão que na ditadura não tinha corrupção. E, no entanto, José Maria Marim, que está preso lá nos Estados Unidos, era membro do Partido de Sustentação da Arena. Paulo Maluf era membro da Arena. José Sarney chegou a ser membro da Arena. Depois foi para o, então, MDB. Eu costumo dizer sempre, se tem uma vantagem à democracia, ela é porque ela não te dá ilusão sobre a idoneidade dos políticos. E democracia, para além do respeito à maioria, é o respeito ao conflito de ideias, pacificamente. A sua ideologia não é uma verdade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Não se faz um país democrático somente com os ideais da direita e, tampouco, com os ideais da esquerda. Todas as ideologias têm que se fazer presente para termos um regime democrático. Por isso que eu sempre bato na tecla que todo fanático é, literalmente, com perdão do termo, burro. Por quê? Não existe verdade absoluta. O capitalismo não é a oitava maravilha do mundo. Tampouco o socialismo, o travalismo, o anarquismo, o anarcossocialismo ou todo e qualquer ismo que você pensar. Por quê? Não. O que eu penso de país e de mundo não é uma verdade absoluta. E tem que haver o respeito entre todos. Por exemplo, esse grupinho de fascistas que ficam pedindo intervenção militar eles ficam pedindo intervenção militar porque não tolera a esquerda. E a maioria desses caras é ainda pior. Não sabem nem o que a esquerda defende. E muito menos o que a direita defende. São Maria vai com as outras de homens como o senhor Jair Bolsonaro homens como o Olavo de Carvalho homens como aquela merda perdão aquela Kim Kardashian lá e homens como o senhor Hernando Moura pelo amor de Deus, galera vamos refletir vamos fazer com que a paz prevaleça cada um tem uma ideia de Brasil melhor vamos dialogar os conflitos de classe da nossa época tem que ser no campo das ideias não no campo das armas não sejam ignorantes estão em ficar presos em radicalismo da década de 60 e no mais galera espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de abençoar dando um joinha assinar lá no sininho as notificações inscrever-se no meu canal e comentar aí e falou e falou e falou